Passagens da estação Madureira, chegará a trem parador para a Central do Brasil, na Plataforma 2, Minubi, em aproximadamente 2 minutos. Passagens perados, Madureira Station, em cerca de 2 minutos, vai chegar a regular train 2, Central do Brasil Station, na Plataforma 2, Track B. Passagens da estação Madureira, chegará a trem parador para a Central do Brasil, na Plataforma 3, Minubi, em aproximadamente 6 minutos. Passagens perados, Madureira Station, em cerca de 6 minutos, vai chegar a regular train 2, Central do Brasil Station, em cerca de 3 minutos. Passagens perados, Madureira Station, em cerca de 3 minutos, vai chegar a regular train 2, Campo Grande Station, na Plataforma 1, Track A. Passagens da agenda 3, Minubi, em aproximadamente 6 minutos. Obrigado.